E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Renda Extra Natal. Quem fala para vocês, vocês já sabem, Natal de Laureano de Souza, aquele que traz conteúdo agradável, conteúdo fantasmagórico para o canal. E hoje nós vamos falar como fazer, ou até vou mostrar o reembolso que recebi do AliExpress. Você, como vem aqui, vamos acompanhar tudo, todo o processo que eu tive para receber esses valores. O seu reembolso foi enviado, isso foi no dia 19 de 12 de 2022, como vocês veem aqui. E aqui também vem o seu reembolso que eu recebi pela Wising. Sim, exato. Recebi este valor pela minha Wising. E como é que eu fiz o pedido do reembolso? Para você saber mais disso, então, não se esqueça aquilo de fazer o seu like marotão, que o canal gosta, aí, ativar o sininho das notificações e deixar aquele compartilhamento com as peoples. É isso aí, pessoal. Vamos abrir aqui o AliExpress. Futuramente, eu vou fazer um tutorial como vos ensinar como fazer o pedido de reembolso devidamente, os passos, como é que vais falar com o vendedor, o porquê, essa toda coisa. Vamos aqui atualizar a página do AliExpress ou AliExpress e poder, assim, ver o pedido de reembolso que eu recebi. E depois vou entrar na minha Wising para mostrar os valores que mesmo, que eles batem, 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 batex. Vamos lá, AliExpress, abre aí, não quero que este conteúdo seja bastante longo. E vou ver aqui em minha conta, em minha conta vou ir nos pedidos enviados. Nos enviados aqui, vamos ver em reembolso. Vamos completo, estamos aqui. Eu fiz o reembolso deste cartão de memória, pessoal. Então, como eu pressionei sobre o cartão, aqui temos as informações do reembolso. Se eu vir aqui, vou pressionar as informações de reembolso. E para quem ainda não sabe preencher o endereço devido do que? Do AliExpress. Ou vocês deixem aí um comentário. Natal, preciso, ajude aí a preencher os códigos de rastreio, até falar o código, não. O endereço do AliExpress, como preencher o endereço do AliExpress, como fazer o reembolso. Se vocês colocarem aqui nos comentários, help me e eu estarei aqui para fazer ajuda. Como é que eu fiz, o seu pedido de reembolso está a ser processado, já foi processado. Aqui está em inglês que é We have sent you request do relevant bank office financial institution. This will take one five working days to process. Para ver o planejamento do seu reembolso, informe o código AEEE, o seu banco, instituição financeira. Isso que está escrito lá em cima, em inglês. O valor do reembolso foi de 2,47 dólares. Esse foi o valor que eu recebi, 2,40 dólares. É a compra que eu fiz e é também o dinheiro que me foi devolvido por esse cartão de 32 gigas. Eu comprei um cartão de 32 gigas, como aqui aparece. E vamos ver aqui o histórico do pedido da solicitação, o pedido de então, do reembolso. O seu pedido de reembolso está sendo processado. Para verificar o andamento do seu reembolso, informe o código ARN, ou ao seu banco, instituição financeira. Solitação de análise. Estamos processando o seu reembolso. Note que pode levar até 3 dias útil para que o seu banco, instituição financeira, receba os danos necessários. E eu já recebi, como vocês veem, essa toda a coisa para fazer o reembolso. E a disputa já está fechada. Eu não consigo ter o código desse produto. Então, é assim. E vamos ver no AliExpress. Aliás, na Wise, vamos abrir a conta da Wise. Para ver o valor que está na conta. O reembolso. O aplicativo está a demorar, mas daqui a pouco vai abrir. Não sei porque está a demorar tanto assim. Já está. Vou tirar o meu código. Está aqui, pessoal. O saldo voltou. Está aqui. AliExpress reembolsado a 2,47 centavos. E é isso, pessoal. Os valores foram reembolsados com sucesso. É isso que eu tenho na minha conta. É isso que eu queria vos transmitir hoje. Que a AliExpress é segura. Em caso o produto não chegue, você tem 15 dias para entrar em disputa. Não deixe que os 15 dias passem para que você não perca os seus valores. E converso sempre com o fornecedor. Porque, às vezes, eles não vão poder te dar o reembolso. Então, convém o AliExpress é mesmo segura. Então, não tenha medo de comprar. Analise sempre. E também temos um curso. Um curso. Google Meet. É só você me puxar no meu WhatsApp. E vamos falar sobre o curso. O curso custa apenas 5 mil reais. Aqui é exportação e importação. Vamos falar sobre isso e como é que funciona as e-commerce mundiais. Estamos juntos. Vamos lá.